Oi pessoal, tudo bom? Bom, eu estou hoje aqui com a minha prima e a amiga Karina para respondermos juntas uma tag Melhores Amigas Será que a gente se conhece mesmo? É, é porque tu não disse que a gente pediu para trocar de lugar por causa do cabelo E a fruta já está desse lado É, né? É, vamos lá Vamos lá Há quanto tempo vocês são amigas? Há quanto tempo? Há 26 anos Há 26 não Há 29 anos É porque eu quero ser nova, por isso Há 29 anos Então desde que a mãe... Quem é a minha velha? Sou eu, né? Com certeza Eu sou de dezembro, tu é de maio Então desde que ela nasceu, que ela é minha amiga Então a próxima pergunta Quando e onde se conheceram? Quando eu cheguei da maternidade É, eu acho que na casa de vovó É, eu lá gritando Aí você chegou para mim, me liscar Lógico que não Uma situação engraçada que passaram juntas É pra contar, né? Depende 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 A televisão Não era uma pousada Descobrimos que não era uma pousada Ah, sem falar também dos barulhos Que a gente ouvia dos outros quartos A pousada era no meio da estrada No meio do nada Pra encontrar ela Foi um sacrifício Que tinha muito sapo Eu lembro esse dia Foi... A gente se tremia de medo Mas fomos dormir lá O chuveiro não pegava A água era gelada Não tinha porta A noite todinha a gente acordada com medo Ficou com nojo de deitar na cama Mas enfim Bom, era o único lugar que tinha na estrada Pra gente dormir Eu saí Já ficaram brigadas por muito tempo sem se falar? Não Não Um melhor amigo e uma melhor amiga Que as duas têm em comum A gente tem muitos amigos em comum Principalmente os da igreja, né? Angélica Priscila Priscila Adriana E Amanda E o número de sapato? 36 O teu é 36? É Mas eu pego o dela emprestado Mesmo assim 135 Dá Eu empurro o meu pé E dá Certo E eu pego as roupas dela também emprestada Então se você me ver com a roupinha diferente Foi da casa dela O que colecionam? Eu? Problemas Um monte Ansiedade Maria, ela me escuta Tu coleciona o que? Não Eu já colecionei Papel de carta Mas hoje eu acho que eu tenho uma coleçãozinha pequena Eu acho de sapato Mas assim, não é tanto quanto eu gostaria Mas considerando o número Pode ser uma coleçãozinha, né? É, é uma coleção, menina Pronto Então vamos para a próxima Filme favorito Filme favorito Tu sabe o meu? Filme favorito Filme Esposa de Menteirinha Tu tem que assistir É muito bom Tu tem que assistir Esposa de Menteirinha O teu Eu não sei não Eu não sei Porque eu assisti tanto filme Que eu nem sei qual que ela mais gostou Já sei O último que ela disse Que amou Que riu muito Foi 50 tons de black Foi, né? Com o trailer Por enquanto Ah, com o trailer Foi o trailer Com o trailer Tu falou Tô empolgada Que eu pensei que já tinha sido um filme O que você mais compra? O que eu mais compro? Tu? Sapato Roupa Não, nunca mais eu comprei Mas comprava É a crise A crise está grande E tu? O que tu mais compras? O que? A devia Deixa eu ver O que tu mais compras? Ultimamente Remente Remente Aceitou Vai É Me define em 5 palavras É difícil essa É Em 5 palavras Defini Marília Juliane Pequena Ou não Anitta Essas palavras, né? Especial Amiga Conselheira Temadura Temadura É difícil Linda 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 Eu sei E talentosa Ai, obrigada Tá bom Eu choro não Gostou É só hoje Eu acho que me define também 5 palavras Carina Carina é amiga Também conselheira É muito prestativa É muito prestativa É muito prestativa Tem um coração enorme Gosta muito de ajudar as pessoas E também é muito especial Vai pra ela andar pagando Vai O que eu faço que mais te incomoda? Quando eu falo no Whatsapp E ela responde Beleza Dá vontade de dar um morro na cara dela É porque eu não sou muito fã de Whatsapp E o que Carina faz que mais me incomoda Atraso Ela é muito atrasada E eu Mentira 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 É Se você marca uma coisa com ela De 8 horas Ela chega de 10 Eu acho que ela entendeu errado Eu tenho a que puxar a mãe dela Mas eu tenho nada a ver com isso É Uma mania que você gosta em mim E que outra que você odeia A mania É que é a mesma da minha Comer A gente sai pra todos os restaurantes Mesmo doentes Com TPM A gente se dá as mãos Dá força É verdade Vamos lá Jantar Almoçar Em qualquer lugar E sair Viajar Essa é a mania que a gente mais ama Ah, viajar também é uma mania que a gente ama E uma mania que odeia Que odeia Quando a gente fica muito tempo sem se falar Muito distante Eu não gosto É verdade E andar com pessoas de mau humor É Também Isso a gente odeia Que a gente gosta de rir De abusar De qualquer coisa De rir E você já aprendeu alguma coisa comigo Ou com o meu blog Ou vídeos Um monte de coisa Aprendi todo dia Hoje eu aprendi a fazer chocolate estrofado E com Karina Eu aprendi Ah, aprendi também Assim Eu tento aprender todos os dias A ser paciente E ser um anjo Que ser tão paciente Não, nunca se luta E ser uma esposa Que ouvia você Assim Paciente Uma coisa que Eu aprendi com Karina Karina É assim É uma pessoa que perdoa muito fácil Então isso é uma coisa que ela tem me ensinado A ser Assim A relevar as coisas Das pessoas E a ser uma boa mãe Porque ela é uma mãe muito boa E é um exemplo Também Quando eu for mãe Eu quero ser igual a ela Fatos sobre a gente Que a gente se ama É verdade Que a gente ama viajar Que a gente ama comer Que a gente ama se divertir Que a gente ama rir Brincar A gente ama tudo Não tem tempo ruim A gente tá junto Hoje a gente Poderia até comemorar esse vídeo Né Sair pra comemorar Mas pena que Uma boa ideia Mas a crise não deixa Ou a gente vai comemorar Só com o vídeo mesmo É verdade E Outro fato É que a gente Deveria ter sido irmã Mas eu acho que é raro A gente na paternidade Mas mesmo assim A gente escolheu ser irmã Foi A gente escolheu Então Se vocês gostaram desse vídeo Dá um joinha Dá um like Se inscreve no canal E compartilha Se quiser também Pode deixar comentários De sugestões de vídeos Pra gente gravar juntas Tá bom? Até a próxima Tchau 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 Tchau